A Defesa Civil emitiu um alerta sobre a umidade relativa do ar, que vem caindo nos últimos dias e deve permanecer até hoje. O índice deve ficar abaixo dos 20%, situação preocupante. Isso é praticamente um terço do recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Acompanhe comigo na reportagem. Com a mudança da estação, o Iverno trouxe temperaturas amenas e, consequentemente, o ar ficou mais seco. É por isso que os problemas pulmonares e respiratórios são comuns e frequentes. É o tempo frio, a via respiratória fica mais vulnerável, há uma certa sazonalidade natural de acontecer isso, as pessoas ficam em ambientes mais fechados, menos ventilados por conta do frio. Então os vírus respiratórios se propagam de forma mais fácil. Neste período, as doenças também são disseminadas com maior facilidade. A gente observa um aumento da procura por quadros respiratórios, mais tosse, mais congestão nasal, piora daqueles quadros dos indivíduos que já têm um problema respiratório, como asma, rinite, né? E também um aumento dos quadros de infecção respiratória virais e até pneumonia. A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para o baixo índice de umidade relativa do ar na região noroeste paulista até segunda-feira. Em São José do Rio Preto, essa porcentagem deve ficar abaixo dos 20%, índice bem inferior ao que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. A umidade relativa do ar baixa refere-se a uma situação em que a quantidade de vapor de água presente na atmosfera é menor em relação à capacidade máxima que o ar poderia conter a uma determinada temperatura. Quando a umidade relativa é baixa, o ar fica mais seco. Essa condição pode ter várias consequências na vida das pessoas, como por exemplo, problemas respiratórios, ressecamento de pele e olhos, desconforto físico, agravamento de alergias e problemas nasais e maior risco de incêndios. O índice recomendado para uma boa qualidade do ar é de 60%. Enquanto este nível não é atingido, algumas recomendações são importantes para aliviar a sensação de secura. Tem que se manter bem hidratado, evitar o uso excessivo do ar-condicionado, que também diminui a unidade relativa do ar. Pode umedecer as narinas com soro fisiológico, eventualmente uma inalação com soro. É, toalha molhada, balde com água, né? São coisas que podem amenizar aí a sintomatologia da secura do ar. São medidas básicas e necessárias para a gente tomar nesse momento, principalmente você que tem criança em casa, idoso também, a gente tem que se cuidar, né? Essa sensação aí de secura no ar, que faz mal, causa problemas respiratórios. Então, todo cuidado é pouco nesse momento. E é algo tão simples, né? Que você pode fazer em casa, só lembrando de tomar bastante água também, para a gente se manter hidratado.